Olá chiquito, olá chiquita, como está? Vem ser que vocês tenham muito bem, sejam bem-vindos a esta classe de espanhola. Hoje vamos falar sobre os participios, as formas verbais, são três, participio, infinitivo e redundo, ou seja, são três formas igual no português. Antes de começarmos as coisas, nossa aula e gente, umas informações a vocês. Toda segunda-feira, na hora da sua aula, eu estarei no live, aqui pelo colégio, no chat, para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o conteúdo. No horário da sua aula, de nove a nove, cinquenta, eu estou online, para que você possa tirar qualquer dúvida, a qual você queira, sobre o conteúdo. Valeu, valeu? Segunda informação, agenda. Na plataforma, toda semana tem agenda para você. Agenda é mediante do seu livro, o livro que você está utilizando, o livro da Editora Coperno. Então, mais uma informação, nos documentos também, na plataforma, eu coloquei lá, um suporte para você. Como, professor, esse suporte? Igual, eu trabalho com vocês em escala de aula, porque eu utilizo o conteúdo do livro, eu vou seguindo o conteúdo do livro, mas eu não coloco toda vez que eu pago um suporte. Eu também coloquei na mesma forma para você, tá certo? Essa aqui eu coloquei uma poeta abaixo, só para ter uma base, mas lá está detalhadamente, tem muitas coisas para que você possa estar realmente trabalhando isso aí. E o nosso vídeo, que você manda mais tarde, não é você, onde o vídeo você irá ver quantas vezes seja necessário, você queira, seja preciso, para que você possa ter uma situação de, como eu posso dizer, de comunicação bastante familiar com o conteúdo. Valeu? Outra boizinha aqui. O terceiro ano, que é a série que você está fazendo, é a série decisiva para que você possa fazer, ingressar em uma universidade, público ou particular. Então, vamos trabalhar de uma seguinte maneira. Compreensão textual, que é utilizada, não é bem, não é nem hoje em dia, ele trabalha só em interpretação textual no nosso idioma. Como também na prova da O.S., da Universidade Estadual do Ceará, ela utiliza tanto a parte gramatical como a parte texto, só em duas formas. No colégio, nós trabalhamos as duas formas, a compreensão textual e a gramática. E em qualquer universidade particular que você queira fazer. Então, todo o nosso aparato é de uma forma a qual você estará tendo um suporte para você se preparar, para você fazer, estar apto a realizar qualquer atividade, qualquer exame de seleção que você queira. Então, aqui, sobre o Enem, como o Enem fala bastante em relação à parte gramatical textual, são cinco textos para o Enem, são cinco mini-textos, o que eu recomendo a você? Sobre em relação a uma parte do texto, o idioma da língua espanhola é muito parecido com o idioma da língua portuguesa. Então, você vai ler, não leia traduzindo o texto, leia de maneira que esteja escrito lá, que naturalmente a sua mente vai começar a entender aquele texto. E as formas que você não conheçam, que você não conhece, você vai, naturalmente, você vai começar a contextualizá-la em relação ao próprio texto. Somente isso aí. Terve dúvida, aí você vai à questão. Terve dúvida da questão, volta ao texto. Leia quantas vezes for necessário para que você possa fazer uma ótima interpretação textual. Porque, assim, tanto temos a interpretação textual, como temos também a parte gramatical. São duas partes muito importantes para você. Outra coisa vem aqui. Sobre o conteúdo vigente, é outra. Particípio. São três formas verbais, semelhantes à língua portuguesa. Infinitivo, participio e gerudo. Três modos. Indicativo, submetivo e imperativo. Indicativo e expressão real, verdadeira ou positiva. Submetivo, dúvida ou incertidumbre, dúvida ou incerteza. Imperativo ou indecível ou pedido. Conrugaciones. São três. Primeira, termine a ele. Segunda, ele. Terceira, ele. É necessário por quê. Antes de nós começarmos a falar sobre os participos irregulados, vamos ter uma atenção para sabermos como é que se forma o participio regular. Para que, sim, chegamos ao irregular e você tenha uma noção básica e não tenha nenhuma dúvida. Vamos aqui. Participio regular. Então, eu vou formar do infinitivo, passar do infinitivo para o participo. Exemplo. Aqui está o infinitivo e passa para o participo. Só que aqui, se participa, é o participo irregular. Então, aqui, eu vou passar do infinitivo para o participo. Então, como é que vai acontecer? Se o verbo irregular terminar em AR, primeira continuação, eu vou acrescentar, eu vou ganhar, ir, abro, errei, empeçado. Como é o infinitivo, professor? Empeçado. O que é empeçar? Começar. Empeçar é começar. Então, empeçado, ablado, ablado, amar, amado, cantar, cantado, bailar, bailar. Vale? Segunda conjugação, ido. Comer, comido. Tener, termino. Professor, que temer? Te. Termino. Beber, bebido. Se, sido. Terceira conjugação, termino em IE, acrescentar bem, ido. Salir, salir. Professor, que salir? Salir. Partir, partido. Vivir, vivido. Ou seja, são três conjugações, mas são duas somas que você vai acrescentar. E isso nos participos regulares. Não esqueçam. Particípio regular, no líder. Regular. Não esqueça. mas, agora, trabalhar sobre os irregulares. Para tirar o irregular, você precisava saber o regular. O regular. O irregular, como já disse, tem uma forma própria. Você não vai apresentar algo nem ido. Não vai. porque ele em si, ele já tem a sua forma. Pela Real Academia Espanhola, ele já tem a forma dele. Professor, eu utilizo os participos. Onde é que eu utilizo? O participo? Eu utilizo, geralmente, nos verbos compostos. Como, por exemplo, pretérito, perfeito, compuesto, pretérito, que são pretos, que tem a B, mas participo. Então, você precisa saber o participo. Então, essa parte aqui é somente o participo. Mas, assim, desses conteúdos aí, você precisa saber o participo. Para você formar o definitivo ao participo. Então, vamos lá aqui. Bordê, Buelto. Professor, vai terminar em R. Não em R, é uma coisa que está indo. Mas, isso aqui, ó, irregular. Não esqueça. Irregular. Entende? De forma própria. Buelto. Professor, só porque não voeto. Porque no espanhol, o feio tem som de bem. Então, eu pronuncio um voeto, mas esse mesmo voeto. Abrir, abierto. Mais uma perguntinha. Professor, por que que abierto, se entra em manhã, vai ser abrigo? Não tem abrigo. Não utiliza isso. Pelo amor de Deus, essa palavra abrigo. Porque é errado. Ou seja, ele é irregular. Abierto. É, participos bem conhecidos, um dos mais importantes, que nós temos. Bem, visto, acer, eixo. Professor, o que é acer? Fazer. A professora, parece que não tem o abê, o preteto, o curso, o abrimento, você não vai falar. A ver, é haver, sentido de existir. O acer, que é o ser, é fazer. Decir, dicho. Escribir, escrito. Morir, muerto. Poner, puesto. Fritar, frito. É fritar, não é frito. Absorver, absuelto. Absorver, absuelto. Ou seja, aqui você vê alguns verbos, algumas formas do participo irregular. Onde, nessas formas aí, você começou a ver o quê? Como é que você vai participar regular, e como é que você tem o participo irregular. Para que eu possa chegar aqui, eu tenho que saber que eu baixe aqui também. Porque, assim, com certeza, vai vir as duas formas. Estão tudo bem regular, ou bem regular. Para que você tenha um conhecimento a mais. essa é a página que você precisa entender sobre essa forma verbal. Aí, assim, no conteúdo anterior que nós trabalhamos, nós trabalhamos em separação silática, que foi o nosso último vídeo. Esse vídeo foi presencial, foi feito uma avaliação parcial que você fez. Na separação silática, eles dizem que? Victon, que é Victon, é o hiato, onde o sol tem uma separação do hiato, que são vogais fortes. a gente vê que tem duas formas, vocales fortes e vocales negras. Queles são as vocales fortes? São A, o E e o O. Vocales negras, o I e o U. Pero, se o I e o U estiverem acentuados, deixam de ser fracos e passam a ser fortes. Mas, quando eu escrevo, eu não posso escrever fraca, por favor, escrevo DEB, esse documento um ancafe, que já veja a situação dos falsos, fognatas, que é muito utilizado no ELEM. Os falsos fognatas são muito utilizados no ELEM, que nós já trabalhamos muitas vezes isso aí. Então, o quê? Falsos fognatas, palavras que têm sido igual, semelhante, parecida com o português, mas, assim, não é diferencial, a semântica, energia distinta. ou seja, é muito importante que você, no terceiro ano, tenha um conhecimento amplo sobre as falsos fognatas. É muito importante isso aí. Onde eu tenho o quê? Olvidar, esquecer. Rato, momento instante. Reto, desafio. Rubilação, aposentadoria. Jornal, salário, e assim vai mais falsos fognatas. Meus amores, fiquem de casa. Vamos esperar tudo super, para voltarmos às aulas presenciais. É um prazer grande estar com vocês todos. É um prazer estar com vocês todos. Mesmo à distância, mesmo estando negros, mesmo estando longe. Besitos. Hasta luego.